Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Allpark, Empreendimentos, Participações e Serviços ou Estapar, referentes ao 3T23. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral, comparando o 3T23 com o 2T23, depois faremos os 9 meses 2022 contra os 9 meses 2023, indicadores, alguns custos, vamos começar então. A margem bruta passou de 31,49% para 32,89%, um ganho aqui de 1,39 pontos percentuais. A margem operacional passou de 10% para 13,16, um ganho de 3,16 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado de 15,62 para 18,61, um ganho de 2,99 pontos percentuais. E a margem líquida passou de menos 11,9% para menos 4,36, um ganho de 7,53 pontos percentuais. Receita líquida, 295,000 para 350,7, um ganho de 18,9%, lucro bruto, 92,909 para 115,359, um ganho de 24,2%, lucro operacional de 29,499 para 46,154, um ganho de 56,5%, EBITDA ajustado de 46,000 para 65,2, um ganho de 41,7% e o lucro aqui no caso prejuízo líquido passou de menos 35,101 para menos 15,305, um avanço aqui de 19,796 aqui de redução no prejuízo ou uma redução de 56,4%. Bom, os números aqui na parte operacional estão bons, porém a empresa ainda não está dando lucro, né? Temos que ficar de olho no lucro, a empresa infelizmente não está conseguindo ainda dar lucro, temos que ficar de olho nisso, ok? Então aqui está do neutro para o negativo apesar das melhoras operacionais. Vamos ver agora aqui na base trimestral. Margem bruta passou de 31,87% para 32,9%, um ganho de 1 ponto percentual. Margem operacional de 13,94 para 13,16, uma queda aqui de 0,78 ponto percentual. Margem EBITDA ajustado de 19,56 para 18,61, uma queda de 0,95 ponto percentual. E a margem líquida de 4,92% negativo para 4,36% negativo. Uma melhora aqui de 0,56 ponto percentual. Receita líquida avançou 4,8%, passando de 334,6 para 350,7, um ganho de 16,000. Lucro bruto 106,650 para 115,359, um ganho de 8,2%. Lucro operacional, uma leve queda aqui de 46,645 para 46,154, menos 1,1%. E o EBITDA ajustado também, uma leve queda, passando de 65,452 para 65,286, menos 0,3%. E o lucro, no caso o prejuízo, passou de menos 16,467 para menos 15,305. Novamente aqui também tivemos avanço aqui na receita. É muito importante ter avanço na receita, super importante. Porém, apesar das melhoras na queda aqui do prejuízo, ainda estamos no prejuízo. E nós temos que observar aqui que desde que a empresa praticamente estreou na bolsa aqui, desde 3 de 2020, 1T, 2020, nós estamos vendo prejuízos aqui. A empresa não conseguiu ainda fechar um trimestre aqui com lucro. Então, esse é um ponto aí muito importante a ser observado, porque ela vai acumulando prejuízos. Apesar do avanço aqui na receita, que felizmente estamos observando avanço na receita, este ano tem sido muito bom no quesito receita, 305. Vem crescendo, na verdade, aqui. Desde aqui, 1T22, a receita vem crescendo. Teve uma queda aqui, porém, ela vem crescendo. 2T22, 273. 3T22, 295. 4T22, 300.000. E aqui, já em 2023, 1T23, 2T23, 3T23. A receita vem crescendo, porém, vamos entender por que a empresa não está dando lucro. Então, temos melhor assim operacional, porém, ainda não estamos dando lucro. Vamos ficar na torcida para os lucros surgirem aí, fechar no positivo, né? Começar a reduzir o prejuízo. Vamos ver os nove meses agora. Agora, aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like, curta o vídeo. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também buscam aprender mais. Obrigado, vamos continuar. Margem bruta passou de 31,26 para 32,61. Um ganho de 1,35 pontos percentuais. Margem operacional de 7,62 para 12,68. Um ganho de 5,07 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado de 14,20% para 18,41. Um avanço de 4,21 pontos percentuais. E a margem líquida melhorou aqui um pouquinho. Passou de menos 14,29 para menos 6,41. Uma melhora de 7,88 pontos percentuais, embora ainda no negativo em função do prejuízo, ok? Receita líquida passou de 812,709 para 990,938. Um avanço aqui de 21,9%. Excelente ganho de receita. Lucro bruto 254,000 para 323. Um avanço de 27,2%. Lucro operacional de 61,916 para 125,695. Um ganho aqui de 103%. Dobrou aqui, né? Muito bom. EBITDA ajustado de 115,393 para 182,420. Um ganho de 58,1%. E o prejuízo aqui saiu de menos 116,000 para menos 63. Muito bom. Tivemos uma redução aqui de 52,000 no prejuízo. 52,5. Excelente, 45% aqui de redução no prejuízo. Muito bom. Vemos progresso, sim, a ação subiu bastante. Este ano é importante também observar que, apesar do progresso aí que nós estamos observando, a ação já acumula uma alta aí bem expressiva este ano, ok? Importante ficar de olho nisso. Vamos ver aqui pela planilha, mas vamos continuar nos números aqui por enquanto. Apesar do progresso, as ações já subiram bastante este ano. Porém, ainda está no negativo aqui no lucro, né? Observando agora que a receita líquida, 12 meses, está em 1.291.000. O prejuízo está em 108.000. Últimos 12 meses, a margem líquida negativa, menos 8,4% em função do prejuízo. Prejuízo por ação, 3T23, 7 centavos. 9 meses, 2023, 29 centavos. E últimos 12 meses, 50 centavos por ação aqui de prejuízo. Valor da ação, R$4,21. PL 12 meses está negativo, já que estamos com prejuízo aqui, ok? Últimos 12 meses, prejuízo. Então, 1 PL negativo. PVP 2.4, ou seja, temos aqui um VPA de 1.75. Estamos pagando 2.4 vezes mais aqui o VPA, ok? Estamos pagando R$4,21 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 1,75, ou seja, 2.4 vezes. Valor da ação aqui em relação ao VPA está em 140%, ou seja, estamos pagando 140% mais aí o valor da ação aqui em relação ao VPA, ok? Ou 2.4 vezes aqui, ok? Ou em porcentagem, 140%. Capital social realizado não teve alteração. 2T23 para o 3T23. As ações aqui tiveram uma leve alteração. 214 para 217. Valor de mercado, R$913.671. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido foi negativo aqui no trimestre, menos R$58.000. Vamos observar na parte de alavancagem dos custos aí. E a empresa possui aqui o prejuízo acumulado de R$1.000,00, ok? Dívida líquida aqui, R$736.400. Com o EBITDA ajustar aqui nos últimos 12 meses de R$215.374,00, temos uma alavancagem 3.4,00, uma alavancagem relativamente alta. Alavancagem alta, maior aí endividamento, despesas financeiras. Então, o resultado financeiro líquido acaba sendo bastante impactado, ok? Negativo, então, subtrai dos lucros, ok? Nós observamos aqui, nós tivemos menos R$58.000,00 aqui de resultado financeiro líquido no trimestre. Se tiver sido bem menor, nós teremos fechado com lucro aqui. Então, já fica aí uma dica de por que a empresa está tomando prejuízo. Vamos ver lá nos custos, mas antes vamos finalizar aqui. Já com o patrimônio líquido, a alavancagem ficou em 1,9, ok? Dívida líquida pelo patrimônio líquido 1,9. Não está alta, porém aí perto dos dois já é importante ficar de olho, ok? Já observando agora aqui os custos, despesas e resultado financeiro líquido para entender por que que nós estamos com prejuízo. Vamos ver os nove meses, ok? Tivemos aqui ganho de receita, o lucro operacional dobrou, porém estamos com prejuízo ainda apesar da melhora. Vamos lá entender então brevemente. A receita avançou, 21,9% receita líquida. Os custos avançaram 19,5%. Aí em proporção aí quase que semelhante, em porcentagem, porém temos aqui de valor. Nós passamos de 178 mil aqui de ganho de receita contra 109 mil aqui de aumento nos custos. Com isso conseguimos fechar um lucro bruto com vantagem ainda, ok? Um crescimento de 69 mil aqui no lucro bruto, comparando nove meses 2022 contra nove meses 2023, ok? Despesas operacionais, elas cresceram 4,7%. Equivalência patrimonial, houve um leve ganho aqui e fechamos com um lucro operacional excelente, ok? Temos lucro operacional, então as operações da empresa estão dando dinheiro. Então ponto bastante positivo a ser observado. Passamos de 61.916 para 125.695, um ganho aqui de 103% ou 63.779. E agora o grande vilão aqui, resultado financeiro líquido, ok? Em função de alta alavancagem, a empresa perde bastante dinheiro com despesas financeiras. Então o nosso lucro operacional foi comido todo aqui, ó. Tivemos resultado financeiro líquido de menos 172 mil.7 nos nove meses 2022 contra que menos 180 mil nos nove meses 2023. Melhorou, né? Já que a receita aumentou bastante e o prejuízo aqui, né? Do resultado financeiro não subiu tanto. Foi um aumento aqui de 7.558. Então aí está um grande ponto de observação aqui, a alavancagem. Vamos ver agora qual é a queda da Selic aí, né? A taxa de juros caindo, baixando. Isso certamente vai beneficiar bastante a economia brasileira e as empresas tendem a ter menos despesas financeiras, né? O que vai refletir no aumento do lucro. Vamos torcer para isso beneficiar bastante aqui a Alpark, ok? Já o lucro aqui antes dos impostos saiu de menos 110 mil e 840 para menos 54, ok? Muito bom. Um ganho aqui de 56 mil. E os impostos aqui, imposto de renda, contribuição social, adicionando os impostos, fechamos aqui o lucro consolidado. Nove meses 22 em menos 113 mil e 66,95. Atribuído aqui aos sócios da empresa controladora, menos 116,114. Já nos nove meses 23, menos 59 mil aqui no consolidado. E aos sócios, menos 63,533, ok? Então tivemos melhoras aqui, né? Bem significativas. Então estamos na torcida aí para a empresa brilhar. Vamos ver agora brevemente aqui o histórico do valor das ações este ano, ok? Ela começou o ano valendo R$1,59, com base na última cotação R$4,21, equivale a um ganho de R$2,62 por ação ou 164,8%. Muito bom. Já aqui, olhando um ano atrás, ela valia R$1,85, com base na última cotação R$4,21, equivale a um ganho de R$2,36 por ação ou 127% a mais. Muito bom aqui. Já observamos aí o crescimento que ela teve aqui este ano, lá dos R$1,59. Aqui até o mês 4, passou a subir bastante aqui também, já pegando carona aí na expectativa daquela da Selic, o que realmente aconteceu. Então já saltou bastante aqui, né? É importante ficar de olho nesse salto aqui. Mas olhando um pouco mais além aí, o salto parece bem pequeno agora, né? Olhando aqui um pouco mais além, desde que ela teve a estreia aqui na bolsa, ela valendo os R$9,70, R$0,80. Em 2020, aqui em 2021, foi um ano bastante complicado. A Selic começou a aumentar bastante aqui no começo do ano 2021. E as ações foram caindo aí, já antecipando os problemas que as altas taxas de juros trazem para a economia, né? Maiores despesas financeiras já observadas ali, dificuldades econômicas, pode reduzir a receita, certamente reduz o lucro aí também. Então o mercado também foge aí para outros tipos de investimentos, né? Que tem aí renda fixa, por exemplo, onde as taxas de juros altas beneficiam bastante. E aí os investidores fogem da volatilidade da bolsa, das incertezas econômicas. E com essa fuga de investidores aí, principalmente estrangeiros que vão embora com o dinheiro deles, nossas ações sofrem bastante, né? Por isso que o mercado brasileiro aí tem tanta, tão mais volatilidade, né? Observando pela bolsa americana, por exemplo, porque muito do dinheiro aqui na bolsa brasileira é um capital estrangeiro, né? O capital foge do Brasil e as ações sofrem, né? Já observamos também aqui um pouco do histórico dos números, né? Ao longo aí, desde que teve a estreia na bolsa, infelizmente não conseguiu fechar ainda com lucro, mas estamos na torcida aqui, ó. Este ano tivemos aqui ganho de receita já observado aqui. E vamos ver brevemente aqui por semestres. Então, vamos aqui, ó. Vamos ver como é que estamos. Semestres. Um S23, fechamos com receita aqui de 640 mil, contra um prejuízo aqui, né? De 48 mil. Um S22, fechamos com receita aqui de 517 mil, com um prejuízo aqui de 81 mil. Então, pela base semestral, já vemos um certo progresso, né? É sempre importante comparar semestres iguais, ok? Aqui o 2S23 não está fechado ainda, então estão observando aqui um S23, um S22 e aqui um S21. Ó, vemos aqui receita de 341 mil com um prejuízo de menos 125 mil. Um S22, a receita aumentou, o prejuízo diminuiu. E aqui no 1S23, a receita também aumentou e o prejuízo também diminuiu, né? Então, aqui a gente consegue ver bem claramente que a empresa vem sim fazendo progresso, ok? Embora ainda esteja aí no prejuízo, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a esta par, ao parque. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima. E até a próxima.